0x0 na partida de ida o Atlético primeiro com todo o seu favoritismo recebe o cara bobo da Venezuela se o Galo já era favorito do nosso ponto de vista lá na partida de ida apesar de não conseguir confirmar o favoritismo o crescido é de volta é muito favorito com certeza a gente sabe que hoje o futebol brasileiro está com um nível bem acima dos campeonatos sul-americanos em geral talvez a Argentina chega um pouco mais próximo mas mesmo assim os grandes times do Brasil vêm conseguindo ter boas vitórias e tranquilas vitórias em cima dos argentinos enquanto se enfrentam você imagina como é que não está em relação à Venezuela então assim em cenário nenhum a gente imagina o Atlético Mineiro sendo eliminado por cara bobo principalmente dentro de casa então assim não à toa desculpa te cortar a odd é absurda exatamente a odd da 1xbit é 1.1 então se você por exemplo apostar 20 reais você ganha 22 isso né exatamente com 2 reais de lucro 10% só do lucro é se você apostar 100 reais você ganha 10 é isso é então realmente uma odd que é bem arriscada dentro disso vale a gente dar uma olhadinha de como está pagando se vai estar liberado o mercado de gols justamente por esse tão favoritismo do galo a gente vê que alguns mercados não estão liberados porque uma expectativa é de muitos gols por exemplo para mais que 2 gols e meio na partida pagando 1.6 é uma odd que às vezes a gente vê para sair mais que 1 gol e meio então quase que a 1xbit muda joga lá para baixo já projetando um duelo com muitos gols onde imagina-se que o Atlético Mineiro vai sair fazendo gol adoidado no cara bobo dentro de casa é claro que vai ter a torcida empurrando mas assim o Atlético Mineiro precisa aproveitar as chances que tiver porque não foi o que aconteceu recentemente quando o próprio cara bobo podia ter saído com o resultado melhor da Venezuela mas agora é hora de decidir em casa e ninguém imagina o Atlético Mineiro fora dessa por exemplo aqui também não temos Santos Mercados no primeiro tempo tendo em vista que é um grande favoritismo para o Atlético Mineiro então a 1xbit também tem essa dificuldade de analisar o mercado porque sabe que pelo recorte o Atlético Mineiro dá um 0x0 ele precisa vencer ele precisa do resultado então existe uma grande chance do resultado ser feito cedo de ser um um placar mais elástico não à toa a vitória do cara bobo paga 21 exatamente é bem difícil de você querer analisar alguma coisa relacionada ao cara bobo nessa partida porque seria quase que um absurdo falar que o cara bobo vai vencer o Atlético Mineiro é bem difícil mas assim vou escolher a minha tá João e aí depois você se vira com a sua viu já tem assim onde você vai eu vou no total acima de um e-mail no primeiro tempo no primeiro tempo no primeiro tempo eu vou mais de um e-mail é eu sabia é é a melhor odd que apareceu até aqui é o melhor nesse momento aqui é que mais me chamou a atenção mesmo é vamos olhar no segundo tempo aqui se eu acho alguma coisa também não tem aqui tantas odds porque o mercado tá um pouquinho mais mais escasso nesse duelo mesmo é eu vou achar um aqui e eu vou ganhar de você ah pronto então vou pegar um odd um pouquinho maior pra você vai ser goleado esse jogo então vou de é é mais que três gols e meio no jogo né ok sai dois no primeiro tempo você ganha sai mais dois no segundo tempo eu ganho também então tá bom justo por mim tudo ok podemos acertar eu estou torcendo pra que a gente acerte um dia um programa onde a gente faça 10 a 10 é oi oi Tchau, tchau. Tchau, tchau.